Quem é que eu vou atormentar hoje? Ei, você menina, sai agora da minha cadeira. Mas eu cheguei primeiro. Não me importa, é minha cadeira. Mas a professora nem marcou o lugar. Eu vou sentar aí agora. Olha aqui, tem um lugar vazio do ladinho. Você vai pra lá, eu quero sentar aí no seu lugar. Tá bom, desculpa. Eu nem queria sentar aqui mesmo, eu vou sentar lá no fundão. Hum, a minha banana tá tão gostosa. Nham, 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 nham. Hahaha, olha só aquilo, comida de graça. Menino, me dá aqui essa banana. Ei, você pegou meu lanche. Seu lanche? Como assim? Meu lanche. E eu? Eu vou comer o quê? Você vai ficar com fome. Hahaha. Eu acho que vou para a biblioteca. Oh, moça, moça, deixa eu entrar na biblioteca, por favor. O que você quer fazer aqui, hein? Eu que queria estudar um pouquinho. Estudar pra quê? Você só quer tirar 10 pra poder ficar se exibindo, né? Não, não é isso. É que eu só quero aprender a matéria. Mas essa biblioteca agora é minha. Ah, tá bom então. Eu acho que eu vou para a sala de informática. Ué, por que você tá parada aí também? Porque a sala de informática também é minha. Por favor, deixa eu estudar um pouquinho. Tá bom, você pode entrar na minha sala de informática se você me pagar 5 reais. Tá bom, tamo aqui. Hahaha, eu vou ficar rica. Gente, eu vou entregar a prova. Silêncio. Uma pra Bu. Uma pra Amandinha. Uma pra Ju. Uma pro Lóques. Se eu pegar colando, vocês vão tirar zero e ainda vão para a diretoria. Nossa, quanto que é 2 mais 2? Nossa, a raiz quadrada de 9 é 3. Que fácil. Bu, qual é a resposta do número 2? Amandinha, o professor vai pegar a gente. Ei, mas que barulho é esse aí? Se eu reprovar, vai ser culpa dessa menina. Vou pegar aquela menina. Menina, por que você não quis me dar a cola da prova? Por que colarei errado e o professor proibiu? Eu já reprovei o quinto ano 4 vezes. E se eu reprovar de novo, vai ser tudo sua culpa. A culpa vai ser sua que não estuda. O quê? Vem aqui! Ah! 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 Amanhã eu vou pegar essa menina e vou dar-lhe uma lição. Nossa, gente, agora eu tô com tanto medo de voltar pra escola. Tchau! Tchau! Amém. Amém. Aquela menina acha que me engana. Ah não, ela tá bem ali. Eu vou ter que voltar pra casa. Ah, ah, filhinha, vem aqui. Oi papai. Filhinha, não era pra você estar na escola? Ah, 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 papai, a gente hoje não vai ter aula. Ah, hoje não vai ter aula? Mas por quê? É porque a professora faltou. Ah, tudo bem então, filhinha. Pode pro seu quartinho então. Nossa, eu queria tanto que aquela menina valentona saísse da escola. Cadê aquela menina? Ah, não, gente. Não vou poder ir pra escola hoje. Eu vou ficar nesse restaurante o dia inteiro até dar o tempo da aula acabar. E depois eu volto. Filhinha, eu recebi uma ligação da escola dizendo que já fazem dois dias que você não vai pra aula. O que a senhorita tem a dizer a respeito? Ai, pai, desculpa, desculpa. Filha, conta pro pai o que foi que aconteceu. Pai, tem uma menina na escola que fica fazendo bullying comigo. Ela está me perseguindo. Filha, então quer dizer que você está sofrendo bullying na escola? Por que você não contou pra algum professor, diretor ou pro papai, hein? É porque eu tô com medo. Eu não sabia o que fazer. Filha, quando alguém sofre bullying, você tem que contar pro professor, tem que contar pro diretor ou pro papai. Não pode ficar sofrendo assim. Papai, mas o que a gente vai fazer agora? Vem aqui comigo, filha. A gente vai dar um jeito nessa menina conversando com a diretora da sua escola. Vamos lá. Vamos falar agora com a diretora da escola. Eu sou diretora da escola. Em que posso ajudar? Diretora, tem uma menina que está fazendo bullying com a minha filha. Sério? Qual o nome da menina? Filha, conta pra ela. Qual o nome da menina? É a Mandinha. Tá bom, eu vou mandar chamar a Mandinha. Diretora está te chamando lá na sala dela. Ah, Fiz, o que foi dessa vez? Amandinha, você ficou fazendo bullying com a Boo? Eu não. Essa daí é uma mentirosa. Eu não sou mentirosa, não. Eu não sou mentirosa, não. É sim, é sim. Amandinha, o seu comportamento é inaceitável. Você está expulsa da escola. O quê? Expulsa? Não! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto